E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Estamos vindo de uma semana santa, onde é tradicional, bacalhoada, marcada durante esses dias. E assim, hoje nós vamos fazer uma bacalhoada. E também deixo essa dica para o dia das mães, que é um prato maravilhoso, acompanhado com arroz branco, dá para passar aquele maravilhoso dia das mães junto com os irmãos, com os pais, com os tios. Então essa vai ser a nossa dica para o dia das mães. Vamos à nossa receita? Música Bom, pessoal, iniciando a nossa receita, nós já vamos mostrando os ingredientes e já colocando direto na nossa panela. Vamos lá? Primeiramente, já ligamos a nossa panela em fogo baixo. Regamos com azeite extra virgem, ok? Em seguida, nós vamos colocar uma cabecinha de alho sobre a panela, ok? E vamos deixar o fogo aquecer um pouquinho, para que dê um saborinho especial. Então, pessoal, nós não vamos deixar o alho torrar. Ele já está bem cozidinho, já está dando um aroma especial. Agora nós vamos colocar cebola de cabeça. Essas aqui, eu comprei a cebola, ela menorzinha, ela menor, ela pequena, e parti ao meio. Então nós vamos colocar cebola sobre a panela. Vamos fazer essa camada com cebola. Ok, pessoal? E já vamos colocar também, pessoal, tomate em rodela. Nós vamos colocar tomate em rodela. Aqui nós vamos estar utilizando quatro tomates, ok? Agora nós vamos colocar bacalhau, já para que o sabor do bacalhau, ele já comece a misturar com o aroma do alho, da cebola e do tomate. E vamos colocar uma camada generosa de bacalhau. Agora, pessoal, nós vamos colocar também couve rasgada rusticamente. Isso mesmo, couve. Ok? Que isso vai dar um sabor muito especial. Agora, pessoal, vamos colocar batata. Vamos colocar batatas. Uma camada de batatas. Aqui nós vamos utilizar quatro batatas médias. Ok? Olha, pessoal, que maravilha. A culinária é uma arte, né, pessoal? Vocês verem que é tudo em camadas, tudo bem organizado. Para quê? Para o sabor ficar bem distribuído. Agora nós vamos colocar pimentões. Aqui nós estamos usando um pimentão grande. Enquanto isso, a parte de baixo da nossa, da primeira camada, ela já está cozinhando. Agora, pessoal, nós vamos colocar ovos de codorna. Aqui nós vamos estar utilizando um pente de ovos de codorna. Que também dá um tchan na nossa receita. Aí vocês vão observar que é uma explosão de sabores. Vamos colocar também uma camada generosa aqui de azeitonas roxas. Que dá um sabor também em especial. Agora nós vamos com os nossos temperos. Uma pitada de noz moscada. Vamos colocar pimenta do reino a gosto. Não vamos colocar tudo, porque vai vir mais uma camada de bacalhau e tudo mais. Aqui um pouquinho de sal. Aí nós vamos com mais uma camada de tomate. Olha, pessoal, que maravilha! Mais uma camada de batata. Olha, pessoal, que maravilha! Agora uma camada de bacalhau. Mais uma camada generosa de bacalhau. Fica uma maravilha, pessoal! Olha, que delícia! Bem distribuído. Agora nós vamos colocar mais ovos de codorna. Olha, pessoal, que maravilha! Vamos colocar pimentões. E vamos colocar mais couve. Olha que maravilha! Azeitonas. Vamos colocar azeitonas. Vamos colocar agora um pouco de cheiro verde. Que ele também vai misturar os sabores. E para finalizar, pessoal, mais dois ingredientes. Nós vamos regar com bastante azeite extra virgem. E esse azeite, ele vai adentrando as camadas de bacalhau. E agora, pessoal, para finalizar os nossos ingredientes, uma caixinha de creme de leite. Por que o creme de leite? Para ficar um molho cremoso na nossa receita. Olha, pessoal. E aí nós vamos tampar a nossa panela, deixar começar a fazer o cozimento de todos os ingredientes, porque a cebola solta água, o tomate solta água. E quando estiver cozinhando, a gente vem acrescentando água, se necessário. Então, pessoal, aqui está a nossa bacalhoada. Como foi o acompanhamento? Nós ficamos de olho acompanhando o cozimento da batata, porque a batata é o ingrediente mais duro que nós temos no preparo da bacalhoada. E observem também que não acrescentamos nada de água. E olha o caldo maravilhoso que ficou. Olha, agora está tudo cozidinho. Olha, que maravilha. Olha que delícia, pessoal. A batata bem cozidinha. Agora a gente volta com o prato montado e mostrando como ficou o nosso prato. Acompanhando um arrozinho branco, ok? Com bastante alho. E vamos lá. Então, pessoal, aí está o nosso prato formado. Olha que saboroso o nosso bacalhau. Acompanhando um arroz branquinho com alho. Olha que maravilha, pessoal. Bom apetite. E aí, pessoal? O que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Fica essa dica para um almoço em família de final de semana. E lembrando que o Dia das Mães está chegando. E novas receitas também estão chegando. Clique lá no sininho para receber novos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. Dê um like nos nossos vídeos. Nos curta no Facebook, no Instagram, no Twitter. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus